Música No Conexão Gourmet de hoje você vai aprender a fazer um delicioso espaguete e para isso nós estamos aqui no The Park, onde o Pepe, que é o chefe de cozinha e um dos proprietários aqui do The Park, vai nos dizer como é que se faz e esse espaguete que se chama Joaquim A gente chama de espaguete Joaquim, é um espaguete com filé, nata, que é uma base de molho nata, pimenta e conhaque É simples, são poucos ingredientes, é fácil de achar, encontrar os ingredientes Tem em torno de 250 gramas de filé, 200 gramas de espaguete cru, grano duro da preferência Pimenta do reino, 50 ml de conhaque, nata, em torno de 400 gramas também, pode ser menos depende da redução, a gente usa um pouquinho mais e sal, cortar em tiras finas o filé Todo prato tem uma dica, principalmente de um chefe Qual é a dica para esse prato? Na verdade são dicas para as carnes O que a gente faz? Para não ficar com gosto de óleo queimado nem para ter um exagero de óleo na comida em vez de a gente botar o óleo na panela, a gente vai botar na carne Então eu vou misturar na carne um pouquinho de óleo e vou misturar bem ela para ela ficar com óleo e não a panela com óleo Então sempre sobra óleo na panela e fica mais gordurosa a comida Enquanto eu vou começar a fazer o molho para misturar os dois Depois eu já vou botar a massa para cozinhar ela porque ela demora em torno de nove minutos para cozinhar Então quando eu vou fazer o molho ela fica cozinhando aqui, vai mexendo A gente está mostrando aqui na panela que está ficando o açúcar, o caramelo da carne que a gente chama Isso é sabor da carne, que a gente chama de reação de maiara Agreguei líquido aqui para tirar para sacar o caramelo da carne Então olha ali, já soltou Ele não está pegando mais fogo Ficou um suquinho, ficou suculento Ficou suculento e deixou todo um tom caramelo castanho Já tiramos o álcool do cunhaque Ele está fervendo, nós vamos adicionar a nata E a gente vai baixar o fogo e deixar ela reduzir aos poucos Para adicionar o espaguete Na verdade toda a massa deve ser cozida para terminar a cocção no molho Segundo as regras italianas Vamos lá então, vamos experimentar para ver como é que ficou esse espaguete do Joaquim O que é que ficou esse espaguete do Joaquim